Boa tarde a todos aqui na 230, sentindo cabedelo, vou aqui no Bessa fazer algum orçamento agora, né gente? E a luta não para, né? Vamos que vamos porque o trabalho é longo, a luta é longa, e a vida não para, a vida continua. Estamos aí, mais um fim de semana chegando, que Deus abençoe o nosso fim de semana, nossas vidas, né? Hoje sempre, ali do lado daqueles prédios altiplano ali, ó, altiplano, Cabo Branco. E eu tô aqui na BR, fazendo toda a filmagem, o percurso da filmagem aqui pra vocês. E é isso aí, galera, esquivamos, a vida não pode parar, a vida não para, né? E temos que mudar, temos que trabalhar, e temos que vencer cada vez mais, é isso. E pedir sempre força ao Criador, pedir sempre muita saúde, mais saúde pra todos nós, é isso? Um abração aí. Aqui o pessoal fazendo a limpeza da via pública, né? Da BR, né? Tá bem limpinho, organizado. E é isso aí, meu povo, é isso aí, galera, é isso aí. Aqui é o viaduto bacana, que vai sair, vai chegar aqui no... Na principal, Pedro Gondim, né? Eu tô por aqui, gente, tô por aqui. Né? Muita correria, trabalho, e vamos que vamos. Mostrando a gente aqui um pouquinho da capital, João Pessoa, né? Na Paraíba. Aqui tem, né, os prédios, que é o bairro Jardim Luna, né? O bairro que cresceu muito. Você vê que os arranha-seu bacana, né? E aí, é, João Pessoa, né, gente? É isso aí, galera, abração aí pra todos vocês, muito obrigado aí, pô. Curta aí o vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal Carlos 1, tá bom? Muito bom pra vocês, saúde e paz, sucesso sempre. Valeu, tchau! Tchau!